Olá, assinantes da Rede Notícias do canal Você é o Repórter, que Peter Costa traga uma notícia bombaixa que vai agradar todo o Sergipe. Quem vai trazer essa notícia é Valdir Viana. Fala, Valdir. Olá, pessoal do canal Você é o Repórter. Eu gostaria de convocar a todos que no dia 7... 7? 7 agora? 7 agora, 7 de junho, por volta das 14... por volta não, as 14h20, provavelmente Jair Messias Bolsonaro estará chegando aqui em Sergipe, no aeroporto. Vai pousar no aeroporto de Sergipe, olha que maravilha, gente, olha aí, convite feito pela pessoa que está realmente organizando a chegada de Jair Bolsonaro. Então, novidade de horário é 14h30min, 14h20min... 14h20min e eu falei com o pessoal da empresa aérea e eles falaram que se eu vou adiantar ele pode chegar a 14h00min. Galera, todo mundo lá, 14h00min, olha aqui, o pessoal que torce por Bolsonaro, que é um mito no país, está aí a novidade e troca diretamente da pessoa que está tratando da importância da chegada dessa pessoa aqui em Sergipe. Isso, eu conto com a presença de todos no aeroporto para fazer aquela recepção ao Jair Bolsonaro. E à noite, no IAT Clube, nós vamos estar recebendo toda a sociedade sergibana que quiser conhecer o Jair Messias Bolsonaro, que quiser conhecer e ouvir o que ele tem para falar, as ideias dele, que ele é uma autoridade, ele é um deputado federal, e é uma pessoa que está lutando muito em nosso país para, como você sabe, existe um movimento perpétuo da corrupção em nosso país. E esse homem, esse único homem, está lutando demais para reconstruir o Brasil e devolver ao povo de bem. Uma pergunta, chegando, vai ter algum evento na chegada, carregado, alguma coisa? Porque é uma importância muito grande, né? Não, ao chegar ao aeroporto, ele será recebido pela população, e de lá sairemos de uma carregada até o hotel. Bacana. Então, tá aí, galera, o recado foi dado. Divulguem para todo mundo aí. Quem conhece, é só divulgar. Forte abraço a todos. Um abraço ao pessoal do canal. Obrigado, Peter. Valeu. Tamo junto, galera.